E o astro, o Márcio, ao se apaixonar pela Lili, acabou machucando o coração da Josi, né? Pois é. E mesmo sendo um cara gente boa, o personagem do Tiago Fragoso, sem querer, acabou magoando a pobrezinha. É, e o que não falta na carreira do Tiago são personagens que arrebatam corações. E eu imagino o que tá passando na cabeça de muitas garotas. Como não amar Tiago Fragoso? Como não amar? Ele tem cara de anjo e arranca suspiros femininos, é gente, Tiago Fragoso está aqui em Como Não Amar, Tiago Fragoso, pra relembrar os romances vividos pelos seus personagens na ficção. E foram muitos, hein Tiago? É, foram vários. Vamos começar então falando de O Astro? Bora, vou falar, tá no ar agora, né? Maravilha. Ele tem um romance, assim, de anos com a Josi, né? Como se fosse o melhor amiga dele, desde pequenininha, desde criança. Que na verdade é um amor devoto, assim, um amor que ela faz qualquer coisa pelo Márcio, ela aceita qualquer negócio pra estar perto do Márcio. Não faço outra coisa na minha vida, eu não sei te esperar. A gente falou sobre isso lá na clínica. Já com a Lili, é aquele amor avassalador. Como é que foi trabalhar com Mariana Chimenez? Vocês viveram uma história linda em A Casa das Sete Mulheres. Rosário e Estevam, assim, eram aquele pai romântico, aquele casal impossível, né? Que vence a morte. Ai, eu te esperei tanto, eu rezei tanto. E estás aqui, bem diante de mim. Eu também aguardei muito por esse momento, meu amor. E eu vou cuidar do teu ferimento. Vem. Até hoje as pessoas vêm falar desse par romântico, assim, pra mim. Acho que teve tudo a ver, teve... A gente combinou mesmo, sabe? E foi uma grande alegria, assim, poder fazer. Agora, em Senhora do Destino, você ficou ali entre três mulheres, né? Três romances. Primeiro, ele se apaixonou pela Isabel, né? Que era o personagem da Karina Dick, mas a Karina Dick não queria nada com ele. A gente cresceu junto, era como se a gente fosse irmão. Não gosto quando você fala assim. Assim como? Com o comparador irmão. Você sabe o que eu sinto por você, Isabel. E a Cláudia, que era o personagem da linda Léo, era apaixonada por ele. Ontem de madrugada passou um programa de uma hora e meia, assim, só com imagens da banda que você gosta. E na Elis, assim, gravei pra você. Nem curto mais, Claudinha, mas, pô, obrigado, hein? Valeu. E aí, no final da novela, tinha um relacionamento com a Malu Vale, que fazia Shirley. Nem Isabel, nem Claudinha, nem uma dessas menininhas, Shirley. Você tava certa, como sempre. Eu preciso de uma mulher de verdade. E essa mulher é você. Até o príncipe Rabicó, do sítio do Pica-Pau Amarelo, foi disputado por duas mulheres. Na verdade, duas bonecas. E sabe o que que é, Bia? É, é, eu, eu, já me convidaram pra passear. Quem te convidou pra passear? Eu! Então você tinha aquelas duas bonecas apaixonadas pelo Rabicó. E o Rabicó, assim, ele queria comer, entendeu? Ele era apaixonado pelo bolo, ele era apaixonado pela lama. E o Profeta? O Profeta foi muito legal, né, gente? Eu e o Paulo Oliveira, que fazia Sônia, né, Marcos e Sônia, que era também um casal impossível, né? Eu sei que temos um futuro à nossa espera. E sei também o nome desse sentimento. É amor. Como é que foi fazer o negócio da China? Você foi um lutador de Kung Fu ali, duas histórias rolando também? Tinha essa coisa também. Ele era namorado desde sempre da Celeste, que era Juliana de Doni. Acabava indo pra São Paulo pra conhecer o pai, e lá ele encontrava, conhecia a Antonella, que era o personagem da Fernanda de Freitas, e que ele acabava ficando com ela até o final. É amor. Agora faz o que seu coração manda. Em Araguaia, você também viveu uma história difícil ali, né? Porque você se apaixonou pela Manuela, e depois pela mãe da Manuela. O legal é que, assim, a história dele com a Amélia, né, que foi do Minha Limit, foi tão legal, porque não ficou pautado pela coisa da idade. Ficou pautado pelo amor deles, pela cumplicidade que eles tinham, que realmente era muito grande. Muitos romances vividos, e muitos pra se viver ainda. Olha, a gente adorou relembrar aqui com você. E boa sorte, um astro. Obrigado, obrigada. Que coisa vai rolar ainda, né? Torço, sorte mesmo, que vocês não têm noção. Já nos capítulos novos que chegam no astro, o que acontece com o Márcio e a Alas, vocês vão chorar muito, é uma loucura. Ai, a gente quer saber. Só assistindo, né? Fica ligado, fica ligado. Obrigada. Grande, Thiagão, meu parceiro. E olha que o histórico dele é de causar inveja em Alinha. Fala sério. Bruno, Bruno, mesmo. Mas olha aqui, independente dos pares românticos, o legal é ver que ele é um grande ator.